Sou a Nara Moura, tenho 39 anos, sou funcionária pública há 10 anos e 5 meses. A minha mãe era funcionária pública, minha avó era funcionária pública, então eu sou a terceira geração de funcionária pública da prefeitura. Minha avó era inspetora de alunos, minha mãe foi assessora legislativa da Câmara Municipal de Santos até vir a falecer em 2008, praticamente um mês que eu entrei aqui na prefeitura, ela veio a falecer, entrei aqui já na antiga CEOSP, depois virou o Departamento de Controle do Uso e Ocupação do Solo e Segurança de Identificações. Com o que eu trabalho até hoje, 10 anos, lidando com o público, funcionários, engenheiros, arquitetos, a gente trabalha aqui com cadastro de profissionais, é esse o meu trabalho, é oficina de administração. O significado de ser funcionária pública é o significado de trabalhar pela cidade que você acredita, de fazer as coisas certas, isso é ser funcionária pública, é de você orientar o munícipe, orientar e poder ajudar seus colegas, como aqui eu sou ajudada pelos meus colegas de trabalho, todos os dias eles me ajudam, isso é ser funcionária pública, é você gostar do que você faz, porque eu amo, eu amo realmente lidar com o público, orientar eles da melhor maneira possível, e eu estou trabalhando pela minha cidade, tem coisa melhor do que isso, eu estou fazendo com que a minha cidade cresça, desenvolva-se, traga emprego, ajude turismo, eu estou ajudando a minha prefeitura, eu estou ajudando a minha cidade, onde eu, antes de ser funcionária pública, também sou munícipe, então, é isso que é ser funcionária pública, gostar do que faz. Legenda Adriana Zanotto